Deixa o tempo passar, quem sabe tudo volta a ser como antes A gente volta a se amar, como é pra ser Deixa o tempo dirá, que a nossa história não pode acabar Meu coração corre perigo, meu socorro é você Deixa o tempo passar, quem sabe tudo volta a ser como antes A gente volta a se amar, como é pra ser Deixa o tempo dirá, que a nossa história não pode acabar Meu coração corre perigo, meu socorro é você Tudo acabou